Música Oi pessoal, a gente vai cantar uma música que é tão linda, o nome é Pressentimento Uau, de Elton Medeiros Em homenagem a Marília Medalha Eita, agora vai, vamos tentar Música Quem irá entender o teu segredo Quem irá pousar em teu destino E depois morrer de teu amor Ai, mas quem virá? Me pergunto a toda hora E a resposta é o silêncio Que atravessa a madrugada Vem, meu novo amor Vou deixar a casa aberta Já escuto os teus passos Procurando meu abrigo Vem, que o sol raiou Os jardins estão florindo Tudo faz pressentimento Que este é o tempo ansiado De se ter felicidade Lai Laia 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 La 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 La, 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 la Obrigada.